Música 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 Essa noite eu Sfarte vez Música Já cansei de negar, quero você Dançar, curtir, deixar fluir Dançar, curtir, deixar fluir Nessa noite eu espero te ver Já cansei de negar, quero você Dançar, curtir, deixar fluir Dançar, curtir, deixar fluir O brilho dos teus olhos me faz delirar Quero cada instante, vamos desfrutar Como é lindo o sentimento a desabrochar Nós dois pra sempre, enquanto durar Dançar, curtir, deixar fluir Dançar, curtir, deixar fluir Dançar, curtir, deixar fluir Dançar, curtir, deixar fluir Deixa, deixa, deixa Não sá curtir, deixa fluir Não sá curtir, deixa fluir